E a visita hoje é aqui na farmácia e armazém em Grindélia para bater um papo com a farmacêutica Vilma Ficheira. Hoje nós vamos falar de um assunto super atual, filtro solar. Olá Vilma, tudo bem? Tudo bem, Malu. Prazer estar aqui com você novamente. Muito bom estar aqui de novo. Gosto muito dos nossos bate-papos. São sempre muito informativos. E hoje você escolheu um assunto fantástico, né? O protetor solar é uma coisa extremamente importante, um fator muito importante no dia a dia, no uso do dia a dia. E principalmente agora essa fase que vai entrar o verão. Então é mais importante ainda as pessoas perceberem a importância do uso do protetor solar diariamente. Bom, Vilma, eu acho que todo mundo já sabe que protetor tem que usar diariamente, né? O que as pessoas não sabem é que a tecnologia muda a cada dia e elas não sabem também decifrar qual que é o melhor protetor, qual que não é. É tudo meio no achismo, ou assim, naquela receita de comadre, né? Então vamos falar um pouco de filtro solar de uma forma mais científica hoje, né? O protetor, na verdade o termo que a gente mais usa é o protetor solar. O protetor solar é feito com os filtros solares, que é a substância ativa que vai dar essa proteção aos raios ultravioleta, aos raios infravermelho. Então são os filtros solares, que existem os filtros solares químicos e físicos, né? Que a combinação deles vai dar o FPS, que é o fator de proteção solar, que a gente conhece. E lógico que esse fator de proteção solar vai depender muito do fototipo cutâneo. Ou seja, se a pessoa é branquinha, essa pessoa é mais curinha. Claro, o FPS mais alto, se ela é mais curinha, ela pode usar até um FPS um pouquinho mais baixo. Então isso, o ideal é o dermatologista avaliar as condições dessa pele, se há presença de manchas ou não. Quais as condições realmente para poder indicar o melhor fator para o uso do dia a dia. Se eu quero começar a usar, bom, todo mundo já sabe que tem que usar todo dia, mas tem gente que não usa ainda. Eu quero começar a usar um protetor solar. A primeira coisa que eu faço é procurar um médico, é isso? Não, seria o ideal. Você pode, porque os protetores também têm livre venda, você pode até buscar um protetor no mercado ou manipulado. Mas o ideal seria realmente passar por uma avaliação dermatológica para ele avaliar a sua pele, as condições e indicar o melhor fator de proteção para esse tipo de pele. Até porque a gente estava conversando antes, estava me falando que o filtro solar, o protetor solar, ele já não é só mais protetor solar, né? Ele já pode ser uma gama enorme de tratamentos num produto só que facilita a vida de todo mundo, né? Eles são multifuncionais, que a gente chama. E hoje até tem termos diferentes, CC cream, BB cream. Por quê? Hoje os protetores, eles não só protegem contra a radiação UVA, UVB e infravermelho, mas eles também são hidratantes, eles são antipoluição, anti-estresse ambiental. Então são ricos em antioxidantes que exercitam esse papel. A tendência hoje também é esses protetores protegerem contra a luz visível, que é a luz do celular, a luz de televisão, que também causa danos. Então realmente eles podem ser bem completos. E eles podem até incluir também o anti-age, um clareador, dependendo da condição da pele. E eles também podem ter tonalizante. Hoje eles já serviram como até uma maquiagem com tonalizantes e bases, né? Então que são incorporados no produto. Então a tonalizante é a bola da vez, né? Você chega no mercado, tá cheio de protetores ali com várias cores, mas o manipulado também você pode propor, né? Sim. Você pode, a receita que o médico te dá, pedir uma corzinha. Pode sim. Pode ser feito perfeitamente com o tom, com a base adicionada no protetor. Bom, e a gente tem visto no mercado hoje esses BB cream, o que é realmente isso? É justamente essa tendência do produto multifuncional. O primeiro que surgiram no mercado com essa tendência foram os BB queens, que eles já incorporavam hidratantes e tonalizantes às bases. Depois surgiram os CC queens, que já são mais completos, além do que nós colocamos, além de hidratantes e tonalizantes, eles também são anti-poluição, anti-estresse ambiental. Então eles já são mais completos, uma nova geração. E você estava me falando que aqui na Grindelia tem também um pó pra gente, um pó com proteção pra gente ir retocando a make o dia todo. Me fala desse. Sim, esse é um produto que não é manipulado, é um produto de revenda, mas é um pó compacto com FPS bem elevado, que é um FPS 54, com tonalizantes. E fica muito prático, principalmente pra mulher que já passa maquiagem pela manhã. Então ela passa antes da maquiagem o protetor convencional, o CC queen, o BB queen, o protetor em gel ou gel creme. E depois ela retoca com o pó. E ao longo do dia ela só reaplica o pó. Isso faz com que ela mantenha-se protegida ao longo do dia e sempre maquiada com um sensorial também na pele bem agradável, porque ele absorve a oleosidade, aquele brilho que pode acontecer durante o dia. Então é bastante interessante e prático. Bom, e agora é época de festas e já vem as férias aí, todo mundo gosta de ir pra praia, pra piscina. E tem vários tipos de proteção que eu queria aproveitar a tua expertise pra contar pro meu público, né? Chapéu, o guarda-sol, tudo isso tem que ter cuidado, né? Sim, é extremamente importante usar hoje um chapéu que inclusive você hoje já tem chapéu com proteção solar, né? Você já tem esses artifícios, roupas com proteção solar, que também é interessante. O óculos de sol fundamental pra proteção dos olhos, proteção do lábio, né? Então o protetor labial também é bastante importante. O guarda-sol, a gente fica atento que aqueles de algodão de cor clara são os ideais, porque os de nylon não protegem muito porque passa a radiação. O cuidado também com as esteiras, as toalhas, as esteirinhas, aquelas antigas de palinha, são até as mais interessantes pra não refletir a radiação. Porque se você põe uma toalha muito clara por baixo, essa radiação vai refletir em você, como uma areia reflete, um concreto reflete a radiação. Então as esteiras tem que ser até mais escurinhas, de preferência de palinhas. E o guarda-sol o contrário, mais claro e de preferência de algodão. Bom, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. E crianças também, o mesmo cuidado? Sim, principalmente com crianças, jovens. E assim, é um hábito que normalmente a gente não tem, mas é muito importante porque os raios solares são cumulativos. Então os primeiros anos de vida são essenciais. Então você pode reparar que aquelas pessoas jovens que trabalharam no campo, depois no futuro elas têm uma pele muito pior, muito mais enrugada, com muito mais sinais. Porque ele passou a ter, mesmo que ele tenha proteção depois de adulto, mas a juventude dele ele tomou muito sol. Bom, a Grindel é uma farmácia de manipulação, né? E aqui fazem-se os manipulados que a maioria dos médicos hoje, dermatologistas ou cirurgiões plásticos que a gente vai, eles indicam a farmácia de manipulação. Mas as pessoas também encontram muita coisa no mercado. O que é mais seguro? Os dois são seguros? O que é seguro? Sim, os dois são seguros. Sempre existe essa preocupação do público. Será que o produto protetor solar manipulado é tão efetivo quanto é o industrializado? Então eu passo com certeza as farmácias de confiança, que tem uma boa estrutura técnica, elas sabem fazer os protetores solares com FPS adequado. Inclusive, aqui na Grindelha, a gente teve um estudo que foi enviado as formulações padrões de protetores solares para os laboratórios credenciados, os mesmos que trabalham para as indústrias, para a determinação dos fatores de proteção. Então, todos os protetores nossos, as estruturas dos nossos protetores, garantem o fator de proteção solar. Na manipulação, um detalhe que eu acho que é importante destacar, que é até uma exigência da Anvisa que no manipulado se saia fator estimado, o FPS 30, por exemplo, mas esse fator que tem que ser extremamente próximo. Por que estimado? Porque, lógico, que na manipulação você não consegue fazer uma avaliação individual de cada produto. Não vai ser enviado isso para fazer uma análise do FPS individual. Mas, como você tem o padrão daquele fator e qualquer coisa que o médico acrescente, um extrato, uma vitamina, um antioxidante, pode sofrer uma pequena alteração desse padrão. Pode ser para cima também, né? Muitas vezes para cima. Muitas vezes o que ela adiciona vai somar, potencializar esse fator. Então, ao invés de 30, ele saiu 31, 32. Por isso que é uma recomendação da Anvisa que nos rótulos sai especificado o fator FPS 30, ou 50, ou 40, estimado. Mas por isso. Mas todo cliente pode ficar tranquilo que é garantido, no mínimo, aquela proteção que o médico determinou que seja. E, Vima, são dois tipos de raios que você estava me falando, né? Quais são? Três tipos de radiação. O VA, o VB e o VC. Só que a radiação VC ainda é filtrada pela camada de ozônio. Então, enquanto a gente tiver na atmosfera a camada de ozônio, nós estamos aí seguros. Então, a preocupação é maior com a radiação UVA e o VB. A radiação UVB é aquela que queima, avermelha, arde. Mas também é uma radiação que, além disso, provoca. Pode levar ao câncer de pele, ao envelhecimento. E essa radiação, o FPS, justamente, ele diz quanto que protege contra essa radiação. O fator de proteção solar, que nós estamos citando, 30, 40, 50, está relacionado a essa proteção, ao raio UVB. Mas nós temos a radiação UVA, que também é invisível, que ela não avermelha, não queima, mas ela bem danosa. Porque ela também provoca o câncer de pele, leva ao fotoenvelhecimento. E ela é a radiação que pigmenta, que escurece a pele, que leva ao bronzeamento, mas que pode também levar a manchas. E hoje, pela legislação brasileira, os protetores industrializados, todos que estão no mercado, eles têm que falar quanto que tem de proteção UVA também. E, geralmente, a forma de dizer isso é através de uma sigla que é PPD. PPD. Que é o Persiste Pigmento Darken, do inglês. Que seria quanto que protege contra a radiação que leva à pigmentação, ao escurecimento. Quer dizer, agora a gente tem que ver dois fatores. Dois fatores. E essa proteção UVA deve ser pelo menos um terço do que da proteção UVB. Então, um exemplo, se o protetor solar é um fator de proteção solar 60, o UVB, ele tem que ter pelo menos um 20 de PPD. É uma exigência da nossa legislação. E o bloqueador que a gente usava antigamente para passar o bloqueador e ir para a praia e não queimar de forma alguma? Isso é real? Isso existe? Na verdade, o que existe são fatores maiores de proteção, mas esse termo bloqueador até não deve ser usado. A própria é uma recomendação da Anvisa que não se use o termo porque não existe nada que é 100% total de bloqueio. Então, o termo correto seria um protetor com mais alta performance, um filtro solar mais elevado. E ele vai até que número, o filtro solar? Hoje você tem no mercado até fator 100, normalmente. Mas o que é bom destacar é que nem sempre o fator, por exemplo, um fator 60, ele não quer dizer que ele é o dobro de proteção do que é um 30. Você aumenta a proteção em termos de porcentagem, mas não é o dobro. Então, existe essa questão. Lógico, os fatores mais altos também têm uma maior proteção UVA. Mas tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa se expõe ao sol, eu estou usando o fator mais alto, vou passar o dia inteiro que eu estou protegida. Mas, na verdade, com relação à proteção UVB, é pouca diferença. Então, tem que ser reaplicado, tem que tomar cuidado, principalmente quando entra na água. Então, se você está entrando na água, a cada duas horas deve ser reaplicado esse protetor. Ah, sensacional. Vilma, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez uma aula aqui pra gente. É um prazer sempre estar com você.